E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera vocês não estão me vendo Tô aqui num ângulo super diferenciado nesse vídeo, beleza? Porque esse vídeo é especial demais gente Pô, agora que eu fui ver que tá aparecendo alguma coisa ali que é um plástico bolha e a minha jaqueta, mas ignorem, ok? E bom gente, hoje eu vou fazer o unboxing do meu novo teclado que é o Black Window X-Troma galera Olha só que teclado mais top galera, Black Window X-Troma E seguinte gente, quem me mandou esse teclado mecânico aqui, lançamento aqui no Brasil, faz pouco tempo que foi lançado Foi o pessoal da Rockets, beleza? E inclusive eu gravei um vídeo com eles lá no canal da Rockets, beleza? Então tá aqui embaixo na descrição, passem lá, dá uma força também lá pra galera da Rockets, beleza gente? Então vamos lá, esse daqui é um teclado mecânico, certo? Eu não sei muito bem sobre teclado não gente, então inclusive vou pedir pra vocês passarem lá na loja deles e tal Pra dar uma olhada nos teclados que tem bastante modelos diferenciados, ok? E esse daqui eu não sei se é o Stealth O Stealth, pra quem não sabe, é um teclado mecânico que não faz tanto barulho, né? O que muda na verdade nos teclados, é ser Stealth ou não, é o Switch, pelo que eu pesquisei Eu sou bem lego nessa parte de teclado e tal, mas pelo que eu vi, o que muda então nos teclados é esse Switch Isso que vai mudar de teclado pra teclado, certo? Então vamos lá galera, uma novidade aqui pra vocês Esse aqui vai me ajudar bastante aqui, a marca mais cobiçada aqui dos gamers é o da Razer Black Widow E esse daqui é o X Vamos lá então gente, parar de enrolação e vamos abrir a caixinha Como que eu faço pra abrir essa caixinha aqui gente, sem detonar ela? Bom, os produtos da Razer gente, são sensacionais A embalagem já muda bastante, saca? A embalagem já é top Eu fiz o unboxing do meu mouse da Razer Vou aqui com nota fiscal Então eu fiz o unboxing do mouse E já veio super bem embalado E olha isso gente Bom, aqui ó, não sei se vocês vão conseguir ver Aqui já tem algumas coisas que sempre vem nos produtos da Razer Que é o manual E acredito que aqui tem algum adesivo Mas bom, isso aqui não importa muito, certo? O que importa é isso daqui gente Uou, Black Widow X Chroma Gente, depois que eu fazer o unboxing Eu vou mostrar pra vocês como que fica as luzes desse teclado É algo, velho, fantástico E gente, deixa eu ver como que eu vou tirar o teclado daqui meu Opa, teclado porrada esse aqui hein gente Ok, tem algumas espumas aqui Olha só a espuma que vem junto gente Pra proteger Vem super bem embalado os produtos da Razer Ok Beleza Já vou deixar a caixa aqui de lado Essa caixa, essa caixa é muito bonita Inclusive eu vou guardar a caixa gente Que não dá pra jogar caixa fora não meu E tá aqui gente O teclado Ó, boladão Pode ver que as teclas Elas fazem uns barulhos diferenciados ó Saca? Porque é mecânico esse teclado Olha isso gente Que top Que top Deixa eu ver aqui na parte de trás gente Aqui como todos os teclados dá pra você Levantar ele um pouco Inclinar no caso O cabo É super resistente Olha só o cabo Não é aquele de borracha É um cabo com material diferenciado Não sei como que é o nome disso daqui não Mas gente, tá aqui então o teclado Como eu falei pra vocês Eu não sei Esse daqui é o Stealth Depois eu vou ver ela com o pessoal da Rockets Qual teclado que eles me enviaram Mas eu acredito que seja Stealth Esse daqui Ó Ele faz um barulho Mas não é tanto Saca? Do que aqueles teclados É... Super Barulhentos Ok? Mas tá aqui então E vocês vão ver como que ele fica aceso Isso daqui gente Ligado É uma coisa divina É luz pra todo lado Sério gente É luz pra todos os lados Bom Eu vou tentar ligar Daqui mesmo gente Que fica melhor pra vocês verem Ok? Então Assim que eu ligar o teclado Eu já volto com vocês Aí gente Acabei de instalar aqui O Black Widow X Chroma E olha que top Eu acabei de apagar as luzes aqui do meu setup Pra vocês conseguirem ver melhor E aqui gente É o software Que eu posso Configurar todo o teclado Olha só gente Eu vou vir aqui E vou mudar a direção da onda Olha só A área tendo pra direita E a primeira onda vai pra esquerda Olha que top E também tem outros efeitos Gente Esse daqui é o efeito brilho estrelar Ó Fica um monte de Né? Um monte de Assim acendendo É... Algumas teclas só E também eu posso mudar a cor Gente ó Eu posso colocar um vermelho E a cor 2 Eu posso colocar Sei lá Um azul Olha como que fica Esse daqui é o brilho estrelar Não aparece um monte de Sei lá Estrela Vai lá Vai Assim dançando as cores Velho Show de bola Também Essa aqui é a onda Né? Que eu mostrei pra vocês aqui antes Que dá pra Ó Mudar O brilho aqui não dá não Gente A luminosidade Não dá pra mudar na onda Tem alguns outros efeitos Deixa eu ver aqui Quais efeitos que eu posso colocar Ó Aqui é o respiração gente Vamos ver como que é esse efeito Ah ó Acende E eu acho que vai Ó Apaga Acende Já Vai apagar Olha só que top Mas o que eu achei mais Show de todos Foi a onda Olha a onda Igual eu falei pra vocês Show demais Beleza Então tá aqui gente É Pra quem quer saber Eu tudo configuro nesse software aqui da Razer E tudo que eu configurar ali Já aparece aqui Certo? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse unboxing E valeu demais a galera lá da Rockets Que me enviou Esta belezinha aqui Certo? Então gang Vamos lá Dá uma meralzinha Passa lá no canal deles E já dá um aquele gostei Que eu fiz um vídeo lá com eles também E Sinceravo Que tem bastante conteúdo bacana Lá no canal deles Ok? Então é isso daí galera Não se esqueça do like Chuva de likes Do favorito E Sinceravo no canal Um abração do Lipão Até a próxima E fui!